Com o objetivo de apresentar o mercado de trabalho em diferentes áreas do conhecimento, o SENAC Largo 13 realizou a Feira de Profissões. A programação contou com salas temáticas e workshops, organizados por alunos e docentes dos cursos livres e técnicos da unidade. Eu vindo aqui no SENAC me proporcionou outra visão de algumas coisas que eu tinha conhecimento, mas nem tanto, o que eu via é só por cima. Informação e oportunidades ao alcance de todos. Tchau, tchau.